Damien, a profecia 2, de 1978. Um casal manda seu sobrinho órfão para a escola militar, onde ele descobre que é o anticristo. Depois de alguma relutância em aceitar o fato, ele passa a usar seus poderes satânicos para matar qualquer um que suspeite de sua herança demoníaca. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL